Música Fala galera do Youtube, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, vamos continuar com o tema cartoon no canal que tá dando certo a minha mente, eu tô gostando de fazer E eu queria muito falar sobre o Bill Cipher Bill Cipher é um dos principais protagonistas, ou melhor, antagonistas da série Gravity Falls E um dos vilões, o vilão principal provavelmente Então, esse é um vídeo dedicado a ele, ao grande Bill Cipher, o grande inimigo de Gravity Falls E, deixa aquele seu like, se inscreve no canal E bah, vamos a esse vídeo, vamos ver no que vai dar Lembrando que, esse vídeo, boa parte dele foi tirado tanto da série quanto do próprio livro Pois eu tenho o próprio livro em casa, então, eu usei o livro ao meu favor Mas também na própria série que eu assisti, né, e tem as coisas que tem lá Então, vamos lá Em Gravity Falls existem todo tipo de criatura Gnomos, zumbis, demônios, unicórnios Mas com certeza o mais temido é o Bill Cipher Localizado no Oregon dos Estados Unidos É lá onde se encontra todo tipo de criatura Porque Gravity Falls seria próximo de algum tipo de furo na realidade Onde os outros universos conseguiriam ter acesso aos universos que conhecemos No caso, Gravity Falls E daí, apareceu inúmeras criaturas bizarras E uma delas seria Bill Cipher Bill Cipher é um ser mais forte e que seu prazer vem dominar e destruir tudo ao seu redor Ele vem do reino dos pesadelos Outro universo que tem acesso devido ao furo na realidade Bill é o ser mais forte do seu reino e com certeza de inúmeros universos Já que Bill é o único que consegue atravessar e circular vários universos sem barreira alguma Mas seu grande poder só aparece quando ele está no reino dos pesadelos Mas ainda assim ele é muito forte Bill é um ser doente destruindo o universo inteiro só porque ele está com raiva O reino dos pesadelos seria um desses universos Já que como ele mesmo já mencionou, ele é um mundo plano Que seria por conta de seus ataques de raiva E o que ele mais queria era poder trazer os monstros do reino para o mundo humano Com o reino aberto para trazer os monstros, Bill poderia ter acesso a uma fonte de poder ilimitada Como foi demonstrada nos últimos episódios da série E o único jeito de derrotá-lo dentro de uma mente Porque é o único lugar onde ele é fraco Dentro de uma mente, Bill consegue fazer um estrago muito grande Em quem ele entrar nessa mente Mas ao mesmo tempo ele é fraco Então, a única maneira de derrotá-lo é dentro de uma mente E que também foi demonstrado isso no último episódio Onde ele invadiu a mente de Staley Que foi enganada falando que era o Stanford Bill teria aparecido a primeira vez em mil anos depois de Cristo Onde os antigos moradores que habitavam a região Teriam invocado Bill com um tipo de ritual Que pode ser visto nas memórias de Stanford Após a invocação de Bill, ele teria prometido inúmeras coisas Um dos moradores que nunca tinham visto aquilo Trataram ele como um deus Por teriam ficado impressionados com a criatura Que é um triângulo com um olho no centro E que pode voar ao redor deles Foram criadas obras em suas homenagens a ele Como vasos, joias, armas tribais e etc Vários objetos onde Bill está muito aparente nelas E é possível vê-los no episódio em que eles invadem um antigo museu Mas não levou muito tempo para que Bill mostrasse suas verdadeiras intenções Mostrando o verdadeiro diabo que ele é Até que um dia os moradores fugiram da região Deixando quase todos os seus objetos de valor Principalmente os que mostravam Bill nelas E aquela região, segundo eles, era amaldiçoada Centenas de anos depois, a região seria repopularizada e nomeada de Gravity Falls em 1842 E em 1981, Stanford Pine, o cientista que se mudou para a cidade para estudar os sapizarrices Acabou encontrando um ritual antigo em uma caverna E junto disso, invocou Bill Cipher com esse ritual E assim começa a história que já conhecemos Há muitas dúvidas ainda sobre quem Bill é de verdade Porque é muito estranho ser tão pequeno, ser tão potente Lembrando que ele pode aumentar esse tamanho Além de que há muitas semelhanças dele com os famosos Illuminatis Já que ele é basicamente um triângulo com um olho no meio Um triângulo com o olho no meio, um chapéu ou cartola e alguns bracinhos Então sempre houve muita semelhança nele com os Illuminatis Pode ser muito bem uma inspiração para fazer a série Mas Bill não seria o ser mais forte dos universos ou do universo dele e tal Há quem diz que o ser mais forte seria um tal de Achalote Mas isso é tema para outro vídeo Pois explicar sobre o que seria isso é um pouco problemático Tipo, você é um tipo, teatro, correm. Tipo, teatro e de33 Tipo, você é o que você deve fazer Tipo, você é um cara Você é um cara Tipo, teatro, você é um cara Tipo, eu sei Tipo, o que você tem um cara Eu gosto de você! Como é que...